A dupla de pilotos da Alfa Tauri para 2024 ainda continua indefinida, já que nenhum piloto tem contrato para o ano que vem, com Tsunoda, Ricardo e Lawson disputando essas duas vagas. Inicialmente, acreditava-se que Tsunoda era um piloto praticamente intocável na equipe, mas após Ricardo e Lawson entrarem no carro e conseguirem bons desempenhos de imediato, ficou no ar se o japonês seria mesmo a escolha da Red Bull. Porém, de acordo com o sempre bem informado Automotor Undisport, o anúncio da dupla de pilotos escolhida será feito já nessa semana no GP do Japão, que é o GP em casa de Tsunoda, com a informação revelando que os escolhidos para o ano que vem foram Daniel Ricardo e Yuki Tsunoda. Com esse anúncio, se ele se confirmar mesmo de acordo com as informações, se encerram as especulações sobre Ricardo assumir uma vaga na Red Bull na próxima temporada, e também de Lawson ganhar uma chance no grid, com o novato provavelmente ficando como piloto reserva da Red Bull no ano que vem. Mas e aí, acha que essa foi a decisão correta? Me conte aqui nos comentários. Trader B Caribbean Tsunoda 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 Tchau, tchau.